Ogum era o mais velho e o mais combativo dos filhos de Odudua, o conquistador e rei de fé. Por isto, tomou-se o regente do reino quando Odudua, momentaneamente, perdeu a visão. Ogum era guerreiro sanguinário e temível. Ogum, o valente guerreiro. O homem louco dos músculos de aço. Ogum, que tendo água em casa, lava-se com sangue. Ogum lutava sem cessar contra os reinos vizinhos. Ele trazia sempre um rico espólio de suas expedições. Todos estes bens conquistados, ele entregava a Odudua, seu pai, rei de fé. Ogum, o violento guerreiro. O homem louco, dos músculos de aço. Ogum, que tendo água em casa, lava-se com sangue. Ogum teve muitas aventuras galantes. Ele conheceu uma senhora, chamada Elefunlozunlori. Aquela que pinta a cabeça com pó branco é vermelho. Era a mulher de Orixá Oku, o deus da agricultura. De outra feita, indo para a guerra, Ogum encontrou, à margem de um riacho. Uma outra mulher, chamada Oja, e com ela teve o filho Oxóssi. Teve, também, três outras mulheres que tomaram-se, depois, mulheres de Xangô. Saldemos o rei Xangô, o dono do palácio de Oió, senhor do mundo. A primeira, Yansan, era bela e fascinante. A segunda, Oxum, era coquete e vaidosa. A terceira, Obá, era vigorosa e invencível na luta. Ogum continuou suas guerras. Durante, uma delas, ele tomou Irê. Antigamente, esta cidade era formada por sete aldeias. Por isto chamam-no, ainda hoje, Ogum-Egege-Lodê-Lre-Ogum. Das sete partes de Irê, Ogum matou o rei Onirei e o substituiu pelo próprio filho. Conservando para si o título de rei. Ele é saudado como Ogum-Omirei. Ogum-Rei de Irê. Entretanto, ele foi autorizado a usar apenas uma pequena coroa, a coro. Daí ser chamado, também, de Ogum-Alacoro, Ogum-Dono da pequena coroa. Após instalar seu filho no trono de Irê, Ogum voltou a guerrear por muitos anos. Quando voltou a Irê, após longa ausência, ele não reconheceu o lugar. Por infelicidade, no dia de sua chegada, celebrava-se uma cerimônia. Na qual todo mundo devia guardar silêncio completo. Ogum tinha fome e sede. Ele viu as jarras de vinho de palma. Mas não sabia que elas estavam vazias. O silêncio geral pareceu-lhe sinal de desprezo. Ogum, cuja paciência curta, encolarizou-se. Quebrou as jarras com golpes de espada e cortou a cabeça das pessoas. A cerimônia tendo acabado, apareceu, finalmente, o filho de Ogum. E ofereceu-lhe seus pratos prediletos. Caracóis e feijão, regados com dendê. Tudo acompanhado de muito vinho de palma. Ogum, violento guerreiro. O homem louco dos músculos de aço. Ogum, que tendo água em casa. Lava-se com sangue. Os prazeres de Ogum são o combate e as brigas. O terrível orixá, que morde a si mesmo sem dó. Ogum mata o marido no fogo e a mulher no fogareiro. Ogum mata o ladrão e o proprietário da coisa roubada. Ogum, arrependido e calmo, lamentou seus atos de violência. E disse que já viverá bastante. Que vier agora o tempo de repousar. Ele baixou, então, sua espada e desapareceu sob a terra. Ogum tomara-se um orixá. E essas foram algumas lendas de Ogum. Um orixá muito importante na religião afro-brasileira. Espero que você tenha gostado dessas histórias e aprendido um pouco mais sobre essa divindade tão importante. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, comentário e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!